Bom, ele não voa e não faz cueque Anda com um porco e uma marsupial Gostam de passear pela cidade Bom de buracão, o pinteiro quer demais Piquim! É ele, o Patinho Quando tá com seus amigos, faz de tudo Esse é o Piquim Quando tá com seus amigos, faz de tudo Esse é o Piquim Patinho Piquim! Piquim!